Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago pra vocês aqui a atividade 10 da página 117 lá do Trilhas 2, do oitavo ano, certo? Então, vou soltar a vinheta e você já sabe o que você tem que fazer, né? O mínimo que você pode fazer por mim aí pra me ajudar é o quê? É deixar o seu joinha, pelo menos, né, meu? Fiz o vídeo pra você aí com todo carinho, toda dedicação, você deixa o seu like, tá aí? Falou? Muito importante. Modos de ir ao trabalho Trilha de conhecimentos Nessa atividade comunicamos a você os dados de uma pesquisa Após analisar a pesquisa, aprenda a escrever afirmativas, fakes, incorreta De modo que se tornem verdadeiras, conforme o contexto que está comunicado na tabela Poxa, vai ensinar a fazer fake? Vixe, vamos praticar Muito bem, ó, OBMAP adaptado Veja na tabela o resultado da pesquisa feita em um bairro da cidade Sobre os modos de ir ao trabalho Se atente à legenda Olha só, cada bonequinho desse representa 500 entrevistados, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bonequinhos, ou seja 5 bonequinhos equivalem a 5 vezes 5 Vai dar 2.500 entrevistados, tá? Aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 1.500 entrevistados E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai dar 4.000 É, 8 vezes 500 8 vezes 500 Dá 4.000 Entrevistados E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 4 vezes 500 Vai dar 2.000 Entrevistados Beleza? Pode até fazer o total Se você quiser, ó Total de pessoas aqui foram Vou ver aqui 6.000 6.000 Com mais aqui 3.000 4.000 10.000 Entrevistados No total Pode colocar aqui Observação 10.000 Entrevistados Mas não importa não Vamos ver o que está pedindo aqui Com base nessa tabela Qual é a alternativa correta? Metade dos entrevistados Vai a pé Ao trabalho Metade a pé É menos que a metade Metade seria 5.000 Então não é verdade O meio de transporte Mais utilizado pelos entrevistados Para ir ao trabalho É a bicicleta Bicicleta 2.000 Chega nem perto dos 4.000 Que vai a pé Então não é 50% dos entrevistados Vão ao trabalho de ônibus Vamos ver 50% de ônibus Não É um quarto apenas Não é 50% A minoria dos entrevistados Vai ao trabalho de bicicleta Não é a minoria A minoria vai de carro 15% dos entrevistados Vão ao trabalho de carro 15% Olha só Carro 15% de 10.000 É exatamente 1.500 Tá? Só você lembrar 10% de 10.000 Vai dar 1.000 E 5% É metade disso É 500 Então 1.000 mais 500 1.500 A alternativa correta Então É a letra E 15% dos entrevistados Vão de carro Agora escreva As afirmativas incorretas Para que elas se tornem Verdadeiras Registre nas linhas A seguir Vamos ver Para se tornar verdadeira Metade Então aqui não é metade Que vai a pé A pé É 40% Tá? Ao invés de colocar metade A gente escreve aí 40% Tá? Aí fica tudo certo Entendeu? Vou escrever aqui Ó 40% Aí fica certinho Tá? O meio de transporte Mais utilizado Para os entrevistados Para ir ao trabalho É a bicicleta Então o meio de transporte Mais utilizado Para ir ao trabalho É a pé No caso aqui A bicicleta Minoria não A minoria vai ao trabalho De carro Então tá aí Vai colocar isso aí Passa limpo Coloca aqui no espaço Aqui embaixo E tá tudo certo Hoje finalizamos Mais uma atividade Voltaremos com a atividade 11 No próximo vídeo Beleza Beleza Tamo junto É nóis Que eróis Tchau 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 Tchau